O nascimento de uma criança marca o início do desenvolvimento de um indivíduo, que será moldado por convicções e elementos que formarão os pilares da sua personalidade quando na vida adulta. Consideradas palavras-chave, a missão e os valores são ferramentas individuais que estabelecem perspectivas e promovem visão de futuro alinhadas aos objetivos de vida. Com uma empresa, a história não é diferente. No entanto, cada empresa já nasce carregando os pilares da personalidade de seus fundadores. E você? Já parou para pensar nos pilares que sustentam a sua existência? Será que eles estão alinhados com a sua profissão e com o que você deseja para si e para outras pessoas? Ao refletir sobre isso, vale a pena buscar três importantes respostas. Primeiro, qual é a sua missão e seus valores? Segundo, seus valores se aplicam ao seu negócio? E por último, questione-se, será que você respeita os seus valores? Considerada uma das áreas que mais cresce no Brasil, muitas vezes a estética é reduzida ao marketing da perfeição, o que põe em segundo plano o bem-estar dos nossos clientes. E na verdade, a estética visa promover saúde, proporcionar alegria e melhorar disfunções que mexem não apenas com os aspectos físicos, mas também psicológicos. Para alcançar tais resultados, precisamos, como profissionais, compreender que o bem-estar está muito além de se parecer com um modelo de capa de revista. Busque e entregue resultados reais e valorize cada vez mais a essência de ser esteticista. Por isso, preserve a saúde de seus clientes, valorize quem eles são, respeite suas individualidades e utilize produtos seguros e de alta confiabilidade. A Belcol Cosméticos tem a missão de transformar sonhos de pele em realidade, com integridade, transparência, autenticidade, comprometimento e respeito ao indivíduo. Belcol, o melhor da tecnologia cosmética. Belcol, o melhor da tecnologia o melhor da tecnologia em relação aoiew na universidade em fortes took pontos. Muito obrigada.